Música Ser um ponto de apoio para os empreendedores locais aqui do município. Esse é o objetivo da Sala do Empreendedor, inaugurada na manhã desta sexta-feira, aqui em Águas Frias. Eu acho que é muito importante a Águas Frias hoje, a inauguração da Sala do Empreendedor, onde nós estamos aqui dando uma oportunidade para o empreendedor de Águas Frias, dando uma oportunidade, mais facilidade para o nosso empreendedor. Isso eu acho que nós queremos facilitar a vida do empreendedor águas frienses. E com essa Sala do Empreendedor, que está aí para auxiliar, para dar um auxílio para o nosso empreendedor, quem quer investir em Águas Frias, quem já está aqui, que tem alguma dúvida, acho que a Sala do Empreendedor vai só agregar bons frutos para o desenvolvimento de Águas Frias. A Sala do Empreendedor, na realidade, é um projeto dentro da cidade empreendedora, onde o município de Águas Frias aderiu a esse programa da cidade empreendedora, via SEBRAE, onde a gente vai estar trabalhando juntamente com o microempreendedor individual, os MEIs, na abertura de novos MEIs, na explicação de como vai funcionar o MEI, as obrigações que o MEI tem, na agilização também da impressão da guia DAS, que são o documento que todo MEI precisa pagar mensalmente, na ajuda também na declaração anual, que o MEI também tem que declarar, dentre outras informações, quando o MEI quer, não se enquadra mais no MEI, e sim precisa passar para outra categoria, também a gente faz essa indicação através dos nossos parceiros, que a gente tem a contabilidade também como parceiro aqui da Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor está localizada aqui, na sede do Poder Executivo de Águas Frias, em anexo à Sala da CDL. E ela faz parte do programa Cidade Empreendedora, que vem sendo desenvolvida pelo município. E quem desenvolve o município, quem dá essa arrecadação, quem dá esse desenvolvimento, quem dá todo esse movimento para Águas Frias, são os empreendedores que nós temos em Águas Frias. Nós temos que dar essa oportunidade, por isso que está aqui, é bem visível para o empreendedor que precisar de um auxílio, que precisar de alguma coisa do município de Águas Frias, do SEBRAE, que nós temos essa parceria com o SEBRAE. Nós estamos de portas abertas na entrada da Prefeitura, que o que nós temos que fazer é atender bem essas pessoas. Por isso que está aqui na frente da Prefeitura, na primeira sala, que os empreendedores possam vir e que tenham certeza que serão bem atendidos aqui no município de Águas Frias. A sala do empreendedor, então, vai funcionar juntamente aqui na Prefeitura Municipal, junto com a sala do CDL também, das 7h30 da manhã às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira. Qualquer pessoa pode procurar. Quem tem MEI ativo e tem dúvidas, também a gente auxilia. E quem deseja empreender no município, abrir o MEI, também pode estar vindo que a gente vai dar as informações necessárias e ajudar nesse novo caminho, nesse novo empreendimento. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto